É bem possível que você já tenha visto o nome da advogada Deolane Bezerra no feed ao longo desta semana. Mas chegou a hora de entender em detalhes como a viúva de MC Kevin conseguiu ser a celebridade do momento. A festa de arromba de Deolane Bezerra na madrugada da última terça e quarta-feira nem é mais novidade. Com o mundo cada vez mais rápido e o feed cada vez mais flodado, é seguro que boa parte dos brasileiros já tenha lido o nome de Deolane ao longo do dia. Seja pelas tretas na comemoração dos 34 anos, seja pela ostentação de uma festa que custou na casa dos milhões. Poucos, contudo, devem saber realmente de quem se trata a mulher. E hoje contaremos quem é Deolane Bezerra, advogada da ostentação. Diferente de outras celebridades no Brasil, Deolane não é um artista. Não esteve em nenhuma polêmica na TV e nem surgiu de nenhum reality show. Formada em direito e especializada em advocacia criminalista, Deolane mantém o escritório Bezerra advogados e associados. A influência guia o local com a ajuda das duas irmãs, Daiane e Daniele. Além dos negócios em direito, elas também têm uma vida badalada nas redes sociais. Além do canal no YouTube, com o mais recente lançamento, As Doutoras, uma espécie de documentário reality que segue a rotina das irmãs. Deolane mantém uma legião de seguidores no Instagram, Cerca de 12,2 milhões até o momento. E uma presença garantida nas redes sociais de outros amigos famosos. Vale lembrar que a mulher é viúva do MC Kevin, Que morreu após cair de uma sacada num hotel no Rio de Janeiro. Mesmo sendo acusada de ter se aproximado do artista pela fama, Deolane sempre negou o rótulo. Observando as redes sociais da advogada, É seguro pontuar um denominador comum na fórmula das postagens. O luxo, Deolane ostenta muita riqueza nas plataformas, E mantém uma ligação íntima com os seguidores, Seja dando dicas nos stories ou respondendo a questionamentos. Natural de Pernambuco, Deolane tem três filhos, Dois frutos de antigos relacionamentos, E um adotado já em sua época de mãe solo. Recentemente, Deolane anunciou que investiria na carreira musical, E se mudou para um dos condomínios mais badalados de São Paulo, Tornando-se vizinha de Simone Mendes, da dupla com Simária. No entanto, a nova cantora passou a estampar os portais de notícias por algumas polêmicas. Entre os assuntos que lhe renderam repercussão, Estão a labioplastia, para diminuir os lábios da vacina. Além de procedimentos estéticos na boca, na orelha, Lente de contato, prótese de silicone, lipoaspiração e outros, Sob os quais trata com naturalidade. Comente se você já tinha ouvido falar de Deolane Bezerra antes. E compartilhe nossos vídeos para ajudar o nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus